Hum, vou fazer café Oh não, que coisa chata O fogo acabou, ou melhor, acabou o gás E agora, quem poderá me ajudar? Eu, o Homem do Fogo Hã? Homem do Fogo? Sim, não contavam com o meu isqueiro O isqueiro que faz fogo, observe Hã? Ó, o Homem do Fogo